Olá, padrinhas! Tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso primeiro vídeo-aula de aula da classe infantil, aqui no Estúdio Calatriz. Eu sou a professora da Três Mulheres e vamos até iniciar a nossa aula. Para começar a nossa aula, nós temos que aquecer. Sempre vamos manter o corpo aquecido para que a gente não se lesione ao tempo da aula. Combinado? Então, vamos lá. Para a gente aquecer, a gente vai falar muitas vezes isso para vocês. Primeiro, pescoço. Solta de um lado para o outro. Isso. Depois, omos, para trás e para frente. Importante manter o corpo bem caixado com as partes em forma. E deixando bem para frente. Terminou? Solta um de um lado para o outro. Isso. Solta um de um lado para o outro. Solta a mão aqui. Mais uma. Solta a mão aqui. Arriba a perninha. De dentro para fora. E a outra também. Isso. 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 E grande. Solta o tempo máximo de conseguir. Sete. Oito. Terminou. Vamos fazer de lado para o espaço. Sem dor. Oito. Mais para o chão. Um. Até dez. Dois. Estima. Para cima. Três. Continua. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí. Terminou. Solta o dedo. O pé sempre de cada vez. Três. 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 Pule. Pule. Aê. E vamos começar a nossa aula. Bom. Para a aula de hoje. A tia preparou para a sequência de vez com o braço. Vocês já sabem fazer a sequência de vez. Ok? No final do vídeo eu coloco uma foto de cada posição para vocês lembrarem. Mas eu tenho certeza que vocês já sabem. Lembrando que a gente sempre faz a sequência de vez. ou na barra ou no centro. Hoje a gente vai utilizar a barra, mas vai para a casa de vocês. Vocês podem utilizar a guarda do sofá, a cama de vocês, uma cadeira, a mesa. Não tem problema nenhum. O importante é eu recuperar tudo o que eu vou falar para ninguém se machucar. Combinado? Bom, como nós vamos fazer? Coloquei a mão na barra, mão, esquerda na barra, braço, prepara e abre. Eu tenho que lembrar de descer o braço toda vez que eu fizer a demi-plie. Um. E ele vai para frente. Quando eu fizer o outro demi-plie, ele abre. Dois. E abre. Mais uma vez. Um. E abre. No dois. Eu. Ok? Nós vamos treinar esse braço passando por todas as posições. Em primeira, em segunda, em quarta e em quinta posição. Combinado? Então, vamos lá mais uma vez para vocês lembrar. Prepara o braço. Abriu. E o braço desce. Um. Alonga. Dois. Olha para a mão para ficar mais bonito. Dois. Alonga. E abriu. No final, para ficar mais legal, a gente pode treinar o equilíbrio. Então, termina. Sobe no pontinho. Tira o braço para frente. Lembrando que o braço não pode ser nem lá em cima e nem lá embaixo. Imagina uma linha passando pelo meio e o dedinho apoia em cima dessa linha. Olha para frente, pegando o equilíbrio e siga o braço. E assim, o tempo que conseguiu. Para ficar mais divertido, vocês podem pedir para os papais ou para a mamãe anotar para vocês o tempo que vocês conseguem ficar em cada posição. Por exemplo, quando fica em primeira posição, pede para a mamãe anotar quanto tempo você ficou. Em segunda posição, em quarta, em quinta e ver qual a posição mais fácil. Ok? Bom, agora a tia vai colocar um vídeo dançando essa sequência junto com vocês. Vocês repetem comigo e depois faz tudo para o outro lado. Tá bom? Para meio um lado, para cuidar do outro. E no final, a tia vai colocar para vocês as fotos de cada posição para vocês não se esquecerem. Tá bom? Um beijo. Uma boa aula em casa para vocês. Uma boa aula em casa para vocês. Uma boa aula em casa para vocês. Uma boa aula em casa para vocês.